Eu queria saber Eu queria saber pra onde foi meu bem Eu vivo procurando Vivo procurando Mas não encontro ninguém Partiu pra muito longe Mandou me dizer que ia-se embora e não voltava mais Ela não é daqui, eu já descobri Ela é do Uruguai, travessou o rio, foi pro Paraguai Mas ela voltar e me procurar, eu não quero não Isso aí te dizer enquanto eu viver só de opinião Tendo outro amor, seja como foi, eu já prometi Não quero estrangeira, quero brasileira, terra onde eu nasci Eu queria saber Queria saber pra onde foi meu bem Eu vivo procurando Vivo procurando Mas não encontro ninguém Partiu pra muito longe Mandou me dizer que ia-se embora e não voltava mais Ela não é daqui, eu já descobri Ela é do Uruguai, travessou o rio, foi pro Paraguai Mas ela voltar e me procurar, eu não quero não Isso aí te dizer enquanto eu viver só de opinião Tendo outro amor, seja como foi, eu já prometi Não quero estrangeira, quero brasileira, terra onde eu nasci É só começar